Fala aí galera, eu sou o Tê e o ano do fogo ainda não acabou, pelo menos não se depender da Konami e principalmente do Fire King. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre uma parada que vai demorar um pouquinho ainda a chegar, que é lá na coleção de Rota, Rage of the Abyss, uma coleção que já causou um impacto gigantesco no OCG, como vocês já sabem, eu já mostrei pra vocês, principalmente pelo fato de lançar o Multi-Arm for Us, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Porém, a Konami fez um leak anunciando algumas coisas que virão na coleção de Rota de Rage of the Abyss e tem uma live lá no canal deles de quase uma hora, pouco mais de uma hora. E lá eles revelaram que vai chegar pro TCG finalmente, depois de já existir há milhares de anos no Master Duel, há milhares de anos no OCG, vai chegar finalmente pro TCG essa carta aqui, que é a Fire King Ucanix. Pois é, essa aqui é uma carta que veio numa coleção especial específica ou que não tem correspondente um TCG. E quando esse tipo de carta lança, vídeo, o Phantom e o Bell, por exemplo, eles precisam inserir ela como reprint em algum lugar. Poderia ser a Mega Team, eu até achei que poderia ser a Mega Team, porque aí ia casar certinho com o hit na banlist que o Snake Eye teve e o fato de talvez precisar de um up pra deck de fogo e a Ucanix ia servir como uma luva. Mas eles esperaram. E agora essa carta vem na coleção de Rota, Rage of the Abyss, que além de trazer suporte pra Goblins, além de trazer as Amina, além de trazer o Multi-Arming, tá trazendo também os Mimiguu. Agora tá inserida uma carta nova pra Fire King, o que é bem interessante, cara. Isso dinamiza demais como o deck funciona e dá uma sobrevida, um fôlego. Pra como o deck pode jogar. Essa carta é muito boa. Existe no OCG há bastante tempo, existe no Master Duel há bastante tempo, mas hoje eu quero debater com vocês como que pode ser o uso dessa carta. Em um mundo onde nós tivemos restrições do Snake Eye, por exemplo, e o Fianne Smith já tomou coisas assim como a Beatriz. Porque quando lançou no OCG, a Ucanix até tinha um deck de Fire King mais puro tentando usar ela, mas existia tudo ainda. Do Snake, do Fianne Smith, não tinha esse incentivo de usar esse deck realmente no competitivo. Aqui talvez tenha. Vamos acompanhar comigo e tentar entender do que se trata isso, porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou te convidar rapidão. Eu troquei pra tela errada, eu tava assistindo ali o de 0 a 10. Mas tá aqui a live da Konami, tá? Só pra gente poder voltar um pouquinho aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês. Os caras estavam comentando aqui, né, fazendo uma live sobre, tá aqui, ó, o Calvo e o Billy Brake também, mostrando o Rescue Rabbit da Deep Web aqui, todo fudido, todo achado no esgoto. E mostrando a caixa da coleção aqui. E dentre as coisas que eles falaram, né, que vem, eles colocaram que a Ucanix, que novamente, a Ucanix não tem slot de rota, não tem slot de Rage of the Abyss. Não foi nessa coleção que ela foi lançada pro ACG. Ela lançou no ACG numa coleção específica e especial, coleção que não existe no TCG, então a gente tem que importar de alguma outra forma. Então temos, sim, confirmação que o Ucanix vem agora pro TCG em rota na próxima Main Collection, tá? Dito isso, agora a gente vai passar a K para a UDB pra gente comentar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, não se atente à decklist, é um esboço genérico e qualquer, beleza? Vamos falar dela, porque a Ucanix é esse Fire King aqui, é Fire King, com sorte Ucanix. Ela tem dois efeitos, é um Winged Beast de nível 4, 2 mil de defesa, uma bela bunda que tem a nossa maninha Ucanix aqui. E se ela é normal ou special invocada, você vai poder destruir um outro fogo na tua mão ou face up no campo. E se você fizer isso, se você destruir o bicho que você tentou destruir, você adiciona um Fire Beast, Beast Warrior ou Winged Beast do deck pra tua mão. Simplesmente isso, você pode pegar uma Tribrigade Kit, se você quiser, pode buscar uma cacetada de coisa. Inclusive, esse efeito é roubado, você pega três tipos diferentes, contanto que ele tenha o atributo, saca? Não é muito poggers, mas foda-se, pro deck aqui é incrivelmente bom. E como ela é um Fire King, ela tem que te dar vantagem quando ela é destruída. Além disso, ela tem um segundo efeito, que se esse card é destruído e mandado pro cemitério, você vai poder special summon um Fire King High Avarta Garonix do deck em posição de defesa. Pode somente usar só cada efeito uma vez por tudo. Que Garonix é esse que ele invoca até? Pô, essa carta aqui é absurda. Calma, esse é o Sacred Fire King Garonix. E quem ela invoca, de fato, é esse cara aqui, que você é obrigado a usar. Então ela vai trazer esse maluco do deck, que era a principal carta de Fire King há milhares de anos atrás, mas hoje em dia é só um Garnet pra você poder invocar com a Ucanix. Esse aqui é o efeito dela, tá? Cara, é um efeito muito bom, muito bom mesmo. De N formas, valoriza mais a engrenagem de Fire King. Pelo fato do Snake Eye ter sido mexido do jeito que foi, ela te dá mais valor de jogada de normal summon que você tem no deck, porque você não é 100% dependente mais de baixar o normal summon do Snake Eye, até porque tem poucos. Então, quando você não abre com combinações pra poder chegar na jogada de Snake, por exemplo, o normal summon da Ucanix é muito bom. Ela tira valor das cartas ruins que estão na tua mão, como, por exemplo, o Pop, Pop não é ruim, o Snake de Abel, o Woke, o Flamberg solto, enfim, ela pode tirar valor dessas cartas, além de poder matar a Fire King. Detalhe, eu tô mostrando aqui essa decklist que tem Snake Eye, tem os Fire King e tem a Ucanix, beleza? Mas eu não sei como que o Fire King vai jogar. Eu tô mostrando um exemplo de decklist, na verdade, só pra mostrar a Ucanix em si, mas eu já comento sobre as diversas vertentes que podem existir pra ela ser usada. Um ponto importante é, quando se fala em Fire King, o Fire King foi meta no TCG, usado com o Snake Eye. Grande parte. Os Fire King eram quase bricks, porque você usava os one-offzinhos e você queria trazer, através do original do Synthespoils, trazer o Frango, que é um fogo 1 do deck. Mas ele te dinamizava legal como você jogava, né? Era diferente do Snake Eye puro, que eventualmente subiu em uso e passou o Fire King, e o Fire King ficou de xereca desde então. Mas, pra gente poder comentar por questões mais profundas, sobre essa carta nova, em um deck que já existe, todo mundo já conhece, jogador de Master Duel, perdão, você já conhece essa carta, você já sabe tudo sobre ela. Jogador que não conhecia. Vamos passar pra outra tela pra eu te mostrar uma jogadinha bem nada a ver, tá? Então, vamos tentar entender o mínimo potencial dessa carta. Aqui, o objetivo não é fazer uma coisa absurda, específica. A gente vai fazer uma jogadinha aleatória. No caso, eu peguei essa Snake Diabel e peguei a Ucanix, por quê? Aqui é só um fogo genérico, podia ser um Ash Blossom. Não é nenhum fogo que vai me dar valor, né? Então, eu peguei aqui a Ucanix e um fogo qualquer. Vamos tentar fazer uma jogadinha aleatória aqui. Normal Sumo do Ucanix, efeito, mata um fogo na mão, tem que ser um outro fogo, ela não pode matar ela mesma, por exemplo. E aí você vai poder pegar o Frango do deck. O Frango, todo mundo conhece, quando é normal, o Special Invocado, ele pega uma carta Fire King do deck e você vai buscar o Santuário. Para o Santuário colocar a Ilha Face Up. Porém, ele tem um outro efeito. E se um outro fogo, né? Se o monstro que são fogo é destruído por batalha ou efeito, você pode especializar essa carta à tua mão. E aí, nisso, funciona aquela interação de Waveny Eyes Astrograph, tá ligado? Ele, por mais que tenha sido adicionado depois da morte da carta de fogo, ele viu isso acontecer mesmo assim. Então, ele entrega na mão e entra por Special Sumo. Então, você vai entregar o Frango, o Frango vai dar efeito aqui e vai poder buscar o Santuário. Você vai ativar o Santuário e colocar a Ilha Face Up. Beleza. Ilha ativada, então, você mata a Ucanix e busca o Garonix do deck. Aí, você vai ter as Chain Links aqui efetuadas, né? O Ucanix, que toma Ash Block, nesse caso Chain Link 1, e o Garonix na mão efeito Chain Link 2. Então, resolve a Ucanix e ela traz esse Fire King aqui do deck, né? Só que já dá para te dizer que você tem versatilidade de fazer jogada de Exceed 8, por exemplo. É algo a mais que você pode fazer pela existência da Ucanix, pelo uso desse Brick, que é ruim, mas a Ucanix é boa o bastante para compensar. Beleza. A Garonix no campo efeito, então, vai poder matar um Fire King do deck. Você mata o Arvata. O Arvata morreu por efeito, né? Então, ele dá efeito e invoca o Fire King do cemitério. Você traz a Ucanix que vem com efeito negado. Beleza, então. Agora, você vai avançar para fazer a End Board. E, de novo, o Fire King é sempre esse deck, que faz parecendo pouco e vira o Diabo no turno do oponente. Então, eu vou juntar dois monstros aqui para poder fazer uma IP e vou juntar dois monstros para fazer uma Princesinha do Amor. Vou dar o efeito da Princesinha do Amor, trazer o Arvata do cemitério. Vou juntar mais dois monstros. Aqui é uma jogada bem simples, tá? E vou fazer... Não, Sunlight Wolf. Não. Eu vou fazer o Swarm Ship. Acabou. Acabou. É só isso que eu vou fazer. Beleza? Então, assim, são muitos Summons. Toma Nibiru em determinado momento ali. Beleza. Mas eu só quero mostrar para vocês. É um replay de Hugo Pro, tá? As nuances aí serão sentidas no decorrer do uso. Até porque essa carta, apesar de ser novidade no TCG, ela não é realmente novidade para a gente estar no Master Duo há muito tempo. Mas eu, por exemplo, eu só via o Kaniks ativando efeito na minha frente no Mundial. Quando eu assisti os jogos do Mundial, porque eu não estou jogando Master Duo e eu não estou acompanhando essa merda, tá ligado? Então, para mim, é uma novidade muito grande. Mas, vamos lá. E se você, assim como eu, não está tão inserido no Master Duo, vai ser novidade para você também. Então, a gente avança aqui e passa o turno. No turno do oponente, o que pode acontecer? Quando ele ativar algum efeito de monstro, você vai poder negar o efeito dele com o efeito do Arvata. O Arvata vai ter que matar um outro fogo para negar o efeito do monstro do oponente. Aí você mata o Swarm Ship. O Swarm Ship tem dois efeitos. Um deles é que, se um Link 3 ou menor morre no campo, você banha o Swarm Ship do cemitério e mata uma carta no campo sem dar alvo. Mas, quando ele é destruído, ele triga um efeito e invoca um Link 3 ou menor do cemitério para o campo. Então, eu vou trazer a IP, que eu tinha feito de maneira bem aleatória. O Swarm Ship triga efeito quando morre, mas também triga o Garo Nyx, porque o fogo morreu. Então, nisso, o Swarm Ship, que morreu por efeito através do Arvata, invoca a IP do cemitério e o Garo Nyx invoca do cemitério. Isso aqui é bem legal, porque eu tinha feito aquela IP de maneira totalmente aleatória, passando por ela, mas eu não tenho um Flamberg para jogar a IP para trás. Então, como que eu invoco ela? Com a Arvata matando o Swarm Ship e o Swarm Ship morrendo invoca de volta a IP. E eu não tenho um lock de fogo ainda, né? Isso é bem interessante. Beleza, o Garo Nyx foi invocado, então vamos lá. Garo Nyx efeito, então, isso é turno do oponente, tá? Diga-se de passagem. Então, eu neguei o efeito de bicho do cara e agora eu desencadei essa porra toda. Joguei aqui o Arvata do deck para o cemitério, o Arvata morre, dá efeito, o Arvata não, né? O Kirin. Morre e invoca a Uka Nyx do cemitério e mata uma carta do cara sem dar alvo. Por isso que eu coloquei aqui atrás para poder simbolizar. Beleza, então. O que que acontece agora? Você pode trigar a Uka Nyx. Ela vai dar efeito, matar o Arvata aqui e vai fazer o search. E aqui entra um Fire King que eventualmente aparecia em decklists das pessoas em algum momento no TCG, tá? Esse Fire King aqui, ele faz a mesma coisa que o Arvata, só que ele faz isso para Spell Traps. Então, quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito de Spell Trap ativado, você pode negar a ativação. E se fizer, você destrói um outro Fire na tua mão ou face-up no campo. Então, tem que ter ele e outro monstro de fogo na tua mão ou no campo. E aí, é bom, porque ele tem um Trigger igual o do Frango, que se um face-up Fire King, na verdade, é diferente, né? Porque o Frango deixa ele... Ele Trigger quando você mata uma carta na mão também. Mas no caso desse cara aqui, que é o Hang Bali, ok? Ele diz que se um face-up Fire King monstro que você encontrar destruído por efeito, você pode fechar o sumo a essa carta da tua mão. Que é uma dinâmica bem comum nos monstros Fire Kings antigos, né? E aí, morreu, né? O Arvata morreu. Então, como a Ucanix buscou esse cara, eu posso dar efeito dele e invocar ele para o campo. O Arvata dá efeito em Link 1 e as caras dá efeito em Link 2. Beleza? Eu tenho uma interação a mais que nega Spell Trap. O Arvata que morreu traz um bicho do cemitério. Eu trouxe esse frango porque se você tiver... Aqui, o plano desse meu vídeo aqui, que eu estou mostrando desse combo, é te mostrar a engrenagem Fire King de maneira independente. Se você for jogar de Fire King puro, se você jogar de Fire King Confian Smith, se você jogar de Fire King com Snake Eye, comprando a Ucanix, você chega nisso. Beleza? E aí, se você vai usar isso ou não, depende. Se você estiver jogando com um deck puro, você invoca o frango, por exemplo. O frango tem um efeito que vai poder buscar uma carta em um turno do oponente, né? Beleza? E o frango pode ser full de para a princesa no cemitério ou para esse cara. Porque aí, na stand-by do seguinte, ele volta para a tua mão para ser follow-up. Mas, eu fiz merda aqui. Ignora esse frango porque tem carta para buscar, mas como eu estou te mostrando um exemplo de decklist de Snake Eye, não tem carta extra para buscar, né? Eu tentei fazer a IP, ignora, volta ela, porque eu vou fazer diferente. O Arvata que morreu não vai trazer o frango, né? Ele pode trazer esse maluco aqui. Deixa eu só ler o efeito dele de novo. Se é destruído no lado do cemitério, você pode escolher um Fire Beast, Beast War Young de Beast no teu cemitério, faz para cima dele, mas nega seus efeitos e destrói ele durante a end phase. Beleza? Então, o Arvata, quando ele morreu, ele não vai trazer o frango. Ele pode trazer esse cara aqui. Por quê? Porque ele é nível 8. E o que eu faço agora? Bom, ainda tem o efeito da IP para fazer. A IP vai se linkar e vai fazer um Little Knight. O Little Knight entra comendo uma carta e se o cara tiver efeito de monstro, a Little Knight foge. Todo mundo já sabe disso, né? Beleza. O que eu tenho ainda para fazer? Cara, eu ainda tenho Princesinha do Amor para ativar efeito. Eu ainda tenho esse cara que nega spell para poder ativar efeito em trás de um oponente. E eu ainda tenho isso aqui. Se você usar o Santuário e não passou por Snake Eye, por exemplo, você vai poder trazer o Exceed 8, que é esse cara aqui. Se você não sabe, por quê, né? Vamos lá. Esse efeito aqui, talvez ele seja mais oculto. Essa spell tem o efeito Quick. Quick não, Trigger. Que uma vez por turno, cadê? Se o oponente faz Special Sumo de Monstros, você pode imediatamente depois que o efeito resolver, fazer o Exceed de um Fire King. Fazer o Exceed de fogo usando somente Fire King como material. Então eu tenho dois nível 8 que eu posso juntar para fazer esse cara. Por isso que eu deixei eles separados. Ele tem o efeito que se ele é Exceed invocado, você pode destruir todos os outros monstros no campo. Tá ligado? Então, depende. Vai dar para fazer ele? Não sei. De repente... E detalhe, como ele é fogo, você pode fazer depois da princesa, né? Então você pode dar o efeito desse cara, matar outro bicho, aí não dá para fazer o Exceed. Aí a princesa vai e volta. Enfim, depende. Mas olha quanta interação você consegue fazer no turno do oponente. Tirando cartas dele e só limpando isso aí, né? No caso, o Arvata negou o monstro e esse cara negou uma spell. Então, a Ucanix desencadeia isso aqui para você. Eu sei que já dava para fazer algo parecido, mas caralho, a Ucanix melhora e melhora bastante. Porque aqui eu te mostrei só uma jogada com Fire King. Eu nem passei por Snake Eye, beleza? O que faz você pensar que talvez dê para jogar de Fire King sem o Snake Eye. E até tem-se discussão. Porque agora eu vou entrar na segunda camada disso aqui existir, né? Da Ucanix existir. No OCG, quando a Ucanix foi lançada, eu não cheguei a ver decklist de Snake Eye usando o Ucanix ao mesmo tempo. Se tinha Ucanix, não tinha Snake Eye. O que faz sentido. Porque o Snake Eye estava full lá na época e tal. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês, né? Dá para tentar fazer uma decklist nessa vibe? Dá. Dá para fazer. O Fian Smith foi fodido porque não tem mais lágrima. Não faz mais Bia. É uma engrenagem de utilidade que é boa, é interessante sim. E ajuda o Snake Eye ainda para fazer Link, para fazer Caesar, para matar cartas do Karim do Segundo por causa do Engraver. Dá para fazer tudo isso. De repente, rola de você tirar esse Fian Smith e colocar o Snake Eye. Não. Tirar o Fian Smith e colocar o Fire King porque a Ucanix te ajuda. É um excelente normal summon e conecta com N coisas. Porém, não se dá para transformar Snake Eye em Fire King em Snake Eye. Apesar de dar para transformar Snake Eye em Fire King. Porque existe o original desse Info Spoilers. Todo mundo já sabe. E você chega através do Bonfire. Pegando Pop, pegando o Original, por exemplo. Chega-se através da Witch. Enfim. Claro, o Snake Eye tem o Asamina para usar. Que eu já mostrei para vocês como funciona e que talvez seja muito bom. É. De repente, o Snake Eye migre para Asamina. E um Fire King? Vale a pena usar com o Snake Eye? Mesmo tendo o Ucanix? Eu fui pensar em outras alternativas, cara. De repente, pode ter gente que use tudo ao mesmo tempo e foda-se. Lembrando, isso aqui é de Rota, né? Rota vem Multi-Arming. Por isso que eu coloquei essa quantidade de Hand Traps aqui tendo o Multi-Arming. Então, de repente, se o Ucanix rola na decklist, rola fazer com o Fian Smith também. E o Snake Eye tudo junto. Eu acho, eu não sei se funciona muito bem, mas é uma possibilidade. E se for, vai ter que inchar a quantidade de cartas. Aqui foi 46 cartas. Eu não sei. De repente dá para cortar um monte de coisa aí. Ou talvez não se valha a pena. Porque fica muito apertado o teu extra deck e o main deck também você precisa ultrapassar a quantidade de cartas. A consistência compensa? Não tenho certeza não. Você vai ver menos vezes a Ucanix, menos vezes a carta que você quer ver e tal. Talvez o Azamena seja a melhor opção para o Snake. Se você passa a jogar com o Fire King, aí a gente vai chegar em outro espectro aqui, né? Que no caso, a engrenagem secundária que você acabe optando por usar pode ser o Fian Smith. Se você usa o Fian Smith e o Fire King, por exemplo, aí você vai usar uma decklist com esse escopo aqui. O que te dá valor extra para algumas coisas em detrimento das outras decklists que não usam, né? É óbvio, o deck é Fire King, então... Enfim, o teu frango acaba sendo uma carta bem mais importante. Acaba sendo realmente um starter de jogada, por exemplo. E o frango acaba podendo buscar outras coisas, como o Sky Burn. O que é bom quando você toma alguma coisa que atrapalha muito o turno. O Sky Burn é uma excelente interação. Porque é uma cartinha boa que você pega, seta e fica quieto e vai lá. Além de ter o Circle, que é bom fugindo de Target e Negate, dependendo. Então, tem esse escopo aqui. Se o teu deck é mais puro, você pode tentar, de repente, aumentar a quantidade de ilha. Porque a ilha acaba sendo muito importante. E você acaba podendo usar esse bicho que nega Spell. Coisa que não dá para fazer se você usa com Snake Eye, por exemplo. Porque fica muito apertado e tem muita carta ruim para você usar. A engrenagem de Fian Smith funciona legal. Mas você não conecta com o Fire King porque não existe mais Bia e tal. Enfim, todo mundo já está ligado nisso, conhece isso. Mas eu não sei se fazer um Caesar é uma coisa ruim, não. Parece boa. Como vocês viram naquela jogada que eu mostrei com a Ucanix. De repente, se eu tivesse um Caesar do lado, eu estava bem menos com o cu na mão. Porque aí eu ia fazer a jogada com a Ucanix, matando um fogo, já tendo um Caesar do lado. É isso que o Fian Smith me dá, tá ligado? De possibilidades interessantes. Sem falar que no segundo, o Fire King quer agressivar, matar um monte de carta. Cara, o Fian Smith ajuda a agressivar. É interessante, é bom. Porém, tem uma parada que é importante aqui também, né? O Extra Deck também, apesar de tudo, ainda fica apertado. Apesar de ficar menos do que com o DKI puro, mas ainda fica um pouco apertado. Mas isso não é problema. Ter o Extra Deck apertado não é problema. O grande problema, na verdade nem é problema, mas é um ponto aqui. Vem o Dominus Impulse na nova coleção, cara. O Dominus Impulse é muito bom. É bom a ponto de... É... Você querer moldar um bagulho para usar isso aqui? Talvez não. Mas o Dominus Impulse é bem interessante. Se puder usar, cara, usa. É muito bom. Ela... Se você não conhece, né? Se você não lembra do efeito dela. Se o oponente controla a carta, você pode ativar ela da mão, como sendo o Hand Trap. E quando uma carta ou efeito é ativada, que inclui o efeito de fase da Special Summon de monstros, você pode negar o efeito. E se você... Enfim, é esse o efeito dela. Só que, se você ativou essa carta da tua mão, você não pode ativar efeitos de monstros. Life, Light, Earth e Wind. Você não pode. Então, não dá para usar isso se eu uso o Fian Smith. Life, porque eles são Light. Não dá para usar isso se a minha End Board passa de IP. Porque a IP não vai poder dar efeito, né? Basicamente. Saca? Quer dizer, depende. Porque fazer a IP... Se eu estou indo o segundo e tenho ela como Hand Trap, fazer a IP talvez não seja nenhuma opção. Na verdade é, para poder voltar para o oponente e tal. Não dá para fazer Lironite para tirar a carta do oponente. Esse tipo de coisa que você precisa pesar, né? Porque ali... Ah, se bem que a Lironite é Dark, dá para fazer sim. É, a IP dá para fazer. É a que o Fian Smith não deixa você usar, tá ligado? Mas se for a IP e Lironite, dá para usar sim. E aí, de repente, se você for para essa vibe, de repente rola um deck mais puro. Não sei. De repente rola uma vertente mais pura e que te dá um espaço gigantão de tech. Só que eu acho que essa vertente aqui é bem mais suscetível às coisas, tá ligado? Ela é bem mais frágil. Suscetível a tomar tudo. Acaba sendo jogada muito dependente disso e disso. Principalmente da ilha. A ilha acaba sendo um bagulho absurdo. A não ser que você abra com Kirin e Push, mas queima muita carta e tal. Não sei. A vertente pura parece ruim. Mas a ideia de usar o Fire King parece bem interessante. Cara, além de tudo, só para concluir aqui, terminando falando da Ucanix, na verdade, do Fire King em si. Uma coisa que é interessante no Fire King é que a engrenagem de Fire King, ela joga legal no mundo onde não é o Maxi, o principal opressor. Mas o Foras, porque ele é o único que existe aqui no TCG. E na vibe do Foras, o Fire King compra pouca carta e interage pra caralho com o oponente, cara. Pra caralho. Pra caralho. Naquele exemplo que eu mostrei pra vocês, a gente não invoca ninguém do deck. Lembrando que o Mew Charming Foras, ele pega Special Summon do Extra Deck e do Main Deck também, né? Não é só do Extra não. Ele pega do Main Deck também. Então, o Snake Eye invoca os bichos do Main Deck. Invoca. É um? É, mas invoca. E aí o Summon do Extra Deck. O Snake Eye não faz nada sozinho pra poder chegar lá. Beleza. O Fire King pode fazer. Porque as cartas de Fire King interagem, né? Então, através do Garu Nix entrando, estourando o Kirin, passando com a Havata. Podendo fazer a Ucanix, que pega o Hang Bala e coloca no campo. Rola alguma parada, saca? Ao invés de eu fazer a IP, por exemplo, naquele exemplo de combo que eu mostrei pra vocês. Você pode pular direto pra Princesa. Você vai fazer Princesa e Swarm Ship. No teu combo, que se você não tomar Nibiru, é óbvio. Fazendo Princesa e Swarm Ship, você não fez Summon do Deck. Não fez, porque você buscou alguém que se invocou, que matou alguém do deck, que veio do cemitério. Você não fez Summon do Deck. Porque não passou por origem na jogada de Fire King que eu te mostrei, por exemplo. E você vai poder fazer a Princesa e o Swarm Ship. E passar com a Havata no campo. Se você faz isso, por exemplo, você deu duas draws pro oponente, né? A draw natural, ele tinha cinco, ele descartou o Forest, comprou uma pra repor. Beleza, isso não é ganho de cartas. O que é chato é ele ter que fazer você pular o turno. E você deu uma a mais. Em um campo que tem interação. Do Havata negando, matando o Swarm Ship, que aí não vai invocar ninguém. Beleza. Mas aí volta o Garonix. O Garonix mata o Kerim, que invoca de volta a Alcanix, que mata uma carta do cara. A Alcanix mata alguém pra poder buscar o cara que na Expel, que se invoca. E você traz de volta o nível 8 do cemitério. Então, cara, você vai ter fácil 4 ou 5 interações ainda, tá ligado? Isso se você não abriu de ilha e não precisou buscar o Skyburn, por exemplo. Que aí você ainda divide interações. E tem Princesa no cemitério pra voltar. Então, assim, ainda é forte. Parece ser forte pra cima do Floor, saca? A engrenagem de Fire King. Mas é claro que não é tão simples assim. Tem N e N nuances. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, cara. É bem interessante a Alcanix vir agora. E talvez isso mude um pouco de algumas dinâmicas de como o Deck de Fogo joga. E é basicamente isso. O Fire King vai ser usado em detrimento do Azamina com o Snake Eye? O Fire King se segura sozinho? O Fire King vai tancar com o James Smith? Ou o Azamina é quem vai fazer o Deck de Fogo decolar junto com o Snake Eye? Vamos esperar pra descobrir. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais! Vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.